Tão bem na tela da TV, alienação, bem-vindo a era Onde se implora respeito, mas vem de sobra a miséria Mundo cão, corrupção, alienação, é só declínio Sociedade sem moral, não vem dizer que é só os políticos E tá foda o raciocínio, descemente pro extermínio Neofascista, neorracista, não conquista meu fascínio Liberdade ameaçada, essa é minha causa Mais honesta, enquanto houver cercas no mundo Jamais sara essa moléstia Controle global, colonização Se recicla, abre os olhos, veja seu suor Se perder na vista, escravidão Onde se humilhava por comida, não difere De hoje em dia, chicotada, inseletista Escravos fugidos Porcos estão lá fora, ainda caçam meus amigos Desvendei meus olhos e botei minha vida em risco Liberdade é minha causa e por ela eu me arrisco Eu já pensei em ser mal, ser tudo o que eu não queria Já fiz aposta com a vida, ver o que ela me daria Já vi desgraça na porta, o que de ruim alguém me traria Eu não vi vantagem nas notas, talvez me sucumbiria Eu não tô pensando na volta, nem o que me cairia Se minha passagem é curta, então que ela seja digna Eu já juntei todos os gatos, dessa vida vazia Eu já recolhi meus atrasos, já questionei noites frias Testei os meus reflexos, me desviando em mentiras Acreditava em pessoas, aí conheci os traíra Mas que são fácil pescar, e eu sou bem paciente E a boca apaga a fisgada de quem não age com a mente Contente, sigo rindo de repente E a vida não te leva a caminhos que você não consente Como átomos ligados, todos atos são ligados Por fatos certos e errados, a diferença tá no lado É isso Liberdade pro meu povo É só o que eu peço E a boca apaga a fisgada de quem não age com a mente E a boca apaga a fisgada de quem não age com a mente E a boca apaga a fisgada de quem não age com a mente E a boca apaga a fisgada de quem não age com a mente E a boca apaga a fisgada de quem não age com a mente